É mês de janeiro É mês de janeiro É mês de janeiro E no terreiro da rua de Guiné, caramba Eu sou o pelo chão, caramba Respeite o meu pavilhão, achete Vai no mar, no mar E Deus me louva e me guarda Mas de nova vida a criação Maré me leva ao encontro da beleza Já tem maré e a bênção é a natureza E foi família E escolhe meu fonte que traz o poder Da inteligência, inspiração Nasce a ciência O dom traz o saber, a transformação É mês de janeiro, tem água de cheiro, cheiro é pra acabar Preparo o sol, que eu não quero, querida, barriga, trama O rio é doce, eu chum, a chuva me banhou Oiá, oiá É mês de janeiro, tem água de cheiro, cheiro é pra acabar É mês de janeiro, tem água de cheiro, que eu não quero, querida, rainha do mar O rio é doce, eu chum, a chuva me banhou Oiá, libertação a caminhar O povo em oração, o povo em oração vai rezar Ao apreço da mãe, mãe de Jesus Entregue a João Perute a Timóteca Quando a gente fez pensar Ao apreço dIrasa Quando a gente fez pensar A minha vida, a uma escrava no � sera Muita e a rua das mand inúvias A gente teve que esperar A gente teve que esperar A gente teve que esperar E a gente teve que esperar É zonas Em oração vem identified Perute a love A gente teve que esperar E arrolo com o pessoal, minha brincadeira não é esse carro O Senhor, lá vem a água, meu bem, deixe o meu pavilhão Vai no mar, no mar, que Deus se voe em manhã A vida da vida, a criação, a poder da vida Ao encontro da beleza, lá vem maré A vitória natureza, que coisa linda Que pavilhão, que que traz o poder Da inteligência, da inspiração Nasce a ciência, o dor traz o saber A transformação É lente, a lente, a lente, a água de cheiro, chu e bababá Prepara o saber e leva o ferido da rainha do mar O rio é gosto, é chuva, a chuva de banho Olha, olha É lente, a lente, a água de cheiro, chu e bababá Prepara o saber e leva o ferido da rainha do mar O rio é gosto, é chuva, a chuva de banho Olha, libertação a caminhar O povo em oração vai dar Olha, windy amanhã Vai, monte, Jesus Olha, excited Olha, leve, me ara O osso, Schulam Porasteratal me fez pensar Me fez pensar Me, dos novos, preservar E agora, peruxa, mostra sua força Tomar o sério, do brasileiro E se subpar a rebegada de africano mesmo Eu, o sorbê, o seu навar Amém. Negra!